Ela chegou, ela sente um cheiro, um fedor de chulé, de azedo no quarto dela. Isso é um espírito fedorento, chamado espírito imundo. Quando a gente fala imundo, ele está sujo, a energia dele tem cheiro também. Então, sente cheiro de azedo, como se fosse limão misturado com chulé, cheiro ruim, e o cheiro que ela está sentindo é no quarto. Então, o demônio está atacando sua vida conjugal, com o seu marido. Isso pode ser uma macumba que alguém fez. É bom que você tome banho, você e ele, juntos, mude a posição da cama, ore no quarto e esse demônio vai embora. Esse demônio é fedorento mesmo, é um demônio de má fama. Então, todo demônio que é de má fama, cheira. Então, pode ser um olhado que alguém botou nele, uma macumba que alguém botou nele em você, aí está apresentando no quarto esse fedor, quando não apresenta na própria pessoa. Que geralmente as mulheres sentem na própria pessoa e os homens também. Mulher macumbada sente cheiro ruim no marido. Homem macumbado sente cheiro ruim na mulher. A mulher passa a feder para ele e ele passa a sentir cheiros estranhos. Como o cheiro estranho está no quarto, alguém fez uma macumba para destruir o teu casamento. Isso não é brincadeira. Então, você tem que fazer uma oração lá no seu quarto, lavar o seu quarto, no mínimo passar um pano com água e azeite no seu quarto e mudar a posição dos móveis. Seria as reações mais básicas. Ir lá no quarto e dizer, O que você está fazendo aqui? Saia daqui! Em nome de Jesus! Manda ir embora. Manda ir embora. Tá bom? Manda ir embora. Então, demônios que cheiram, Eles trabalham com fama, com crendices. E geralmente sentir a cama ou o quarto feder é alguém que está fazendo macumba para você na sua vida conjugal, se for casado. Tá bom? Cuidado. Veja aí como repreender o sonho ruim. Mas isso não é sonho, isso é você sentindo no nariz. É a mesma coisa. A gente senta com o nariz, vê com os olhos. Do jeito que a gente vê um vulto com os olhos, a gente sente um cheiro com o nariz. É uma forma de revelação também. Pode passar o sal grosso? Pode. Não muito. Mas uma vez, passa o sal grosso. Ervas pode ser usada também. Aquilo que faz bom para o estômago. Como é o nome? Aquilo que a gente toma para o estômago. O chazinho de boldo. Pode lavar com chá de boldo. Aquele que cheira. É viken. Aí muda as posições dos móveis. Reage, tá? Reage. Isso é um aviso. Se o cara não fizer nada, aí os caras entram, os demônios. Mas o sangue de Jesus tem poder para te dar vitória. Tá bom?